Amor, saúde e prosperidade. Quem é que não quer começar 2005, 2015? Com mais sorte e dinheiro também, né Kelly? Ah, é bom sempre, né? Então saiba como dar uma forcinha pra ajudar o destino com as simpatias. Chega essa época do ano, a gente fica mesmo mais esperançoso, faz promessas, quer coisas boas pro novo ano que tá chegando. E pela tradição, muita gente faz simpatias pra dar aquela forcinha pro destino e conseguir alcançar aquilo que tanto deseja. E é por isso que a gente veio até o santuário de uma taróloga, Márcia Rodrigues, que tá aqui pra ensinar pra gente algumas dessas simpatias. Então vamos começar, né Márcia, pelo amor, que pra mim é o mais importante de tudo, né? Tá certo. Olha, para o amor, a simpatia das maçãs com as rosas. É uma oferenda que você faz pedindo para que durante o ano 2015 você tenha o que você quer no amor, um novo amor. Pra prosperidade, você separou várias simpatias aqui pra gente, né? A primeira é a do dragão, com o arroz e as moedas. Essa simpatia, na realidade, ela é uma oferenda que você tem que deixar na sua casa, na sala ou numa copa, num lugar que você circule bastante, pra ela manter e preservar os seus bens materiais. A lentilha, ela serve pra prosperidade, a abundância, a saúde. As folhas de louro, você pode deixar essas folhas na sua casa, na primeira semana do ano e oferecer pras visitas, pros seus amigos, pra que eles ponham na carteira e tenham abundância e não percam também durante o ano. E a romã, ela também é uma fruta muito tradicional, traz muita prosperidade e felicidade pras pessoas. E como que deve ser feito com a romã? Olha, a romã, a pessoa pode comer a romã e separar três sementinhas pra colocar na carteira, na bolsa, como ela quiser.